Estamos aqui no stand da Sony Ellison, no Mobile World Congress. Ontem tivemos a oportunidade de participar da coletiva de lançamento da linha de produtos da empresa para 2011. E estamos com as mãos agora no principal produto, no produto mais aguardado, o Xperia Play. É um smartphone que é bastante conhecido como Playstation Phone, porque o foco dele é justamente isso, é jogos. Se você olhar o design, o design sobe, sem muitos diferenciais para o que hoje se vê no mercado. Com uma pequena diferença, na parte lateral você já vê os triggers, os famosos gatilhos dos controles de Playstation. E a novidade mesmo vem quando você abre o aparelho. Você tem um controle, em vez de um teclado quieto, normalmente deslizante, você tem um controle que remete aos controles de Playstation. Com o trigger no lado superior e com os controles. Enfim, o que a gente quer falar aqui mesmo é o desempenho dele para games. E o desempenho dele para games é justamente o barato do smartphone. Então o que a gente quer fazer aqui é mostrar para vocês como esse produto se sai quando se fala em jogos, que é o principal stack dele. Então a gente vai testar o Asphalt 6, o Asphalt 6, o Adrenaline. Você já pode controlar o menu pelos controles do próprio joystick aqui. Eu vou escolher um Nissan normal. Eu vou escolher um Nissan normal. Eu vou escolher essa corrida. Gráfico bastante legal. Bem de boa definição. Responde bem aos movimentos. É divertido de controlar. Apertando o trigger da direita você tem o turbo, consegue correr mais rápido, ou seja, ele usa como nos controles de Playstation. Todas as possibilidades. Agora vamos tentar testar uma batida para ver o que acontece. Bom, é isso aí. Vamos dar mais uma olhada nos outros jogos que tem aqui. Com uma becação. Vamos lá. Vamos pôr. Vamos lá. Carregando a missão, confesso que eu nunca joguei esse jogo, então desculpe o jogador e fixe atenção no aparelho. O que você viu no Dashboard? Olha só. O que você viu no Dashboard? O que você viu no Dashboard? Você viu no Dashboard? Você viu no Dashboard? Bom, novamente gráficos bem suaves, controle fácil, nenhuma travada, ou seja, saiu super bem. Bom, além dos games aqui que já estão disponíveis, você pode ver que tem um menu que você pode optar por acessar um site que tem outros games disponíveis, franquias de sucesso, como Assassin's Creed, Battlefield, The Sims e uma série de outros títulos como Guitar Hero 6. Enfim, a previsão é que o aparelho seja lançado em março e com 50 títulos disponíveis logo na sua chegada ao mercado. É isso aí. Esse aqui foi um pouquinho do Xperia Play, o primeiro smartphone focado no Playstation 4. É isso aí. Valeu.